User Generated Content, porque aqui ainda estamos a falar do EVE 2.0, do acesso democraticamente, por exemplo, via blog ou via vídeo, YouTube ou outra plataforma, podermos produzir conteúdo e disponibilizá-lo para quem nos quer ver na internet. Isto veio democratizar a produção de conteúdo, porque quem quisesse produzir um vídeo e transmiti-lo para um conjunto de pessoas, tinha que ir à televisão, não tinha outra maneira. E, portanto, efetivamente, novamente, na perspetiva positiva do progresso e da tecnologia e da evolução tecnológica aqui, é uma coisa boa, porque conseguiu abrir um leque maior e mais canais em que alguém que até gostava de escrever, mas que também de repente não achava que não tinha capacidade ou que também a ambição não era escrever um livro ou editá-lo, abre um blog e entra em comunicação ainda por cima com a capacidade de dialogar com quem está a ler, numa perspetiva completamente diferente, e qualquer um pode fazer, tenha ou não tenha bom senso. E, portanto, e daí podem haver extremistas nisto e podem haver fundamenta, tenha ou não tenha bom senso, portanto, quando está aberto, está aberto para todos. E isto à partida é uma coisa boa, que obviamente depois, quando não há o bom senso, desvia, não é? Mas faz parte, ou seja, o próprio facto de a informação ter chegado via youtuber da forma como chegou, que foi, digamos, talvez pouco precisa, não é? Portanto, e daí o tema de ser alarmista, de facto, não é uma pessoa de formação base jornalista, mas novamente só vem corroborar a necessidade dos mídias estarem alertas para este tipo de informação, para perceberem que surge um fenómeno destes fora das suas plataformas tradicionais e que a devem comentar, ajudar a esclarecer, tem um valor aqui a acrescentar à sociedade, portanto, a pacificar até e a dizer, explicar efetivamente qual é que é a raiz do problema, que pode ser feito também por mídia mais tradicional ou por outros bloggers que comentam, etc. Portanto, obviamente, é um direito que é de todos. E esta autorregulação, portanto, o que estaria, eu diria aí, ou que seria problemático ou preocupante era a dizer, olha, formou-se aqui uma estreia nacional em torno do youtuber que nos explicou detalhadamente o assunto e agora toda a gente acredita nisto e não houve contraditório. Não houve, quer dizer, surgiu efetivamente aquilo que eu diria que se esperava que surgisse. Quer dizer, olha, atenção, que isto não é totalmente assim. Houve vários meios, no sábado temos também um parceiro que é o polígrafo, exatamente se especializado em fact-checking, analisou o vídeo, comentou, na prática, depois a informação que também circula e ajuda a esclarecer os temas. E, portanto, são este tipo de coisas, é um bocadinho como a questão dos dados da Câmara de Analítica e do Facebook. Toda a gente sabia que aquilo podia acontecer, que se calhar estava a acontecer. E, de repente, aconteceu. Teve a exposição mediática global, que na verdade tinha que ter, foi corrigido. Corrigido, haverão outros casos a acontecer, mas, de facto, é que uma lógica de check-and-balances da sociedade e do mundo, que, por um lado, a própria internet, as redes sociais, a forma como tudo está ligado a tudo, permite que aconteça, mas, por outro lado, também regula, porque também rapidamente sabe o que está a acontecer. Portanto, acho que faz parte um bocadinho aqui da evolução das coisas, novamente vem corroborar que os mídias têm um papel relevante aqui, para conseguirem ir orientando a sociedade por estas novas realidades que vão surgindo e ajudando a esclarecer, aí sim, com todo o bom senso, a responsabilidade, etc., que a profissão e a carteira de jornalista lhes atribuem.